Música Ei, querida, gosto muito de você De olhar gravuras e de conversar com você Ei, querida, você é demais Ei, você, querida superista Querida superista Ei, querida, mil incensos pra você Traduzir um som do Bob Dylan pra você Ei, querida, você é demais Ei, você, querida superista Querida superista Ei, querida, domingo vamos passear Lá no parque da redenção vamos viajar Ei, querida, você é demais Ei, você, querida superista Querida superista Querida superista Querida superista Querida, sim, querida, sim Querida, sim, querida, sim